Bom dia, vou lhe apresentar alguns factos marcantes que distinguem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, na história longa de desenvolvimento que merecem ser considerados. E vou distinguir três e será a ocasião para voltar a alguns equívocos em torno dos ODS. O primeiro equívoco reside no facto que os ODS seriam a lógica, ou o seguimento lógico dos Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento, ou OMD adotados na ONU no ano 2000. De um ponto de vista cronológico, está correto. Os Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento abarcam o período de 2000-2015, e os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o período de 2015-2030. Agora, se olharmos no fundo, é falso. Os Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento não foram negociados, foram propostos pela Agência de Desenvolvimento, tendo em base um documento técnico da OCDE. E dá uma visão do Norte do que deveria ser o desenvolvimento do Sul. Uma visão tecnocrática e, para dizer a verdade, um pouco paternalista, que não se encontra isso nos ODS. De facto, os ODS foram negociados entre países, por círculos concêntricos cada vez mais alargados, com uma implicação contínua da sociedade civil, de períodos do Norte e do Sul. E, por esta razão, têm uma legitimidade incomparável com os dos OMD. Para além disso, os ODS, as pessoas não sabem, mas foram propostos e inventados pelos países em desenvolvimento. Estão na origem personalidades dos negócios estrangeiros da Colômbia, com o apoio da Guatemala, e também Peru, o Botão, o México, que também, a partir de 2011, propuseram e impuseram a ideia de ter objetivos desenvolventes sustentáveis. Esses países têm uma particularidade que os reúne. São países com rendimentos intermédios, nem ricos, nem pobres. São países ricos com problemas de países pobres, e países pobres com problemas de países ricos. Vimos isso claramente em mesmo educação, das infraestruturas ao saúde. Vocês têm problemas de acesso à saúde primária, que se podem encontrar em países de baixo rendimento, mas também problemas de tipo cancro, doenças cardiovasculares, que se encontram em países de alto rendimento. Então, são países que se encontram no âmbito de cooperação, onde eles são os parentes pobres. Eles não têm se facilitado o financiamento dos países ricos, nem acesso à ajuda aos desenvolvimentos dos países pobres, e esses países utilizaram esta agenda de ODS para duas coisas. Primeiro, para mostrar que iniciativas políticas ou diplomáticas eram possíveis, por parte dos países que se havia pouco nas relações internacionais até então, sem ser um país emergente nem uma grande potência, um país que toma a palavra num recente da ONU e impõe uma agenda de desenvolvimento, o que é uma novidade. A segunda razão é que há uma classe média emergente em países que são a maioria dos países do mundo, a maioria dos países no mundo tem rendimentos intermédios e lançam um apelo a uma revisão da cooperação internacional. Também é uma novidade marcante relativamente aos OMD. Outro ponto marcante é que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com a centena de indicadores e alvos, desenham um projeto político que tem uma certa visão do viver junto. Uma visão do viver junto que, em muitos aspectos, é uma homenagem aos valores europeus. de facto, para poder difundir esse valor, os países que acabei de citar, com o concurso dos países europeus e outros países, esses países então difundiram a ideia de uma cooperação internacional assente no direito, o respeito da igualdade das oportunidades, igualdade de homem e mulher, valores da democracia e boa governância, cuja afirmação não foi feita sem dificuldades e sem luta. Houve lutas e combates políticas na negociação dos ODS entre diferentes visões do desenvolvimento. É verdade para a afirmação que, nesses ODS, da igualdade de homem e mulher, objetivo de uma cobertura médica universal, igualdade de oportunidades, mais particularmente o acesso à educação, e de forma sintomática e simbólica, o objetivo de redução das desigualdades de rendimento interno, cujo objetivo tinha sido afastado da lista desses ODS pela China e Estados Unidos num primeiro tempo, contra a ideia apresentada por um eixo Europa-Paises da América Latina, particularmente o Brasil e a Noruega. É a visão, então, europeia e da América Latina de uma sociedade igualitária que se impôs. Há um verdadeiro, então, projeto político nos ODS, que são outra coisa que, sem ser somente um quadro Excel cheio de indicadores, para a maior felicidade dos estatísticos. Tudo isso criou obrigações especiais. Os ODS são, de facto, objetivos universais, mas, contudo, têm obrigações particulares para certos países e, sobretudo, os países europeus. O terceiro ponto marcante que eu gostaria de abordar com vocês é um paradoxo. O paradoxo, segundo o qual, no momento em que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável divulgam e afirmam valores nos quais deveríamos reconhecer plenamente a Europa é, sem dúvida, a união de países onde se fala menos. Há exceções. Há países em que, a alto nível, falam dos ODS na agenda política, mais do que outros, mas, contudo, a Europa está um pouco afastada na afirmação da oportunidade de utilizar esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E porquê? Na minha opinião, devido aos dois equívocos que acabei de falar, temos a ideia que os ODS são objetivos para países pobres, ou mais ou menos pobres, mas isso não diz respeito aos países europeus. Para convencer-se da inexatidão deste enunciado, há uma forma muito simples de o fazer. Podemos recorrer a um esquema que mostra, em dois eixos, o que é Desenvolvimento Sustentável. É muito complicado definir o Desenvolvimento Sustentável ou explicar isso de forma clara. Há uma ilustração gráfica simples num eixo horizontal. Você apresenta o que se chama Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice sintético que associa rendimento, esperança de vida e educação. Quanto mais você estiver à direita deste eixo, mais o desenvolvimento é elevado. E depois apresenta um eixo vertical que se chama a pegada ecológica, isto é, a poluição associada à atividade económica de um país. Quanto mais altos estiver neste eixo vertical, mais será um país ou um território poluente. Podemos desiduar o Desenvolvimento Sustentável com um retângulo. É algo simples. Um retângulo que se encontra à direita, onde encontra os países com um índice desenvolvimento elevado e uma pegada ecológica fraca. Só que, infelizmente, neste retângulo não há nenhum país. Havia um há 10 anos atrás. E imagine qual. Pensem bem, é Cuba. Já lá não está. Cuba teve um aumento da sua pegada e lógica nos últimos 5, 10 anos e fez saí-la do retângulo. Então, a má notícia é que já não há nenhum país neste retângulo. Nenhum país está na trajetória de desenvolvimento sustentável. A boa notícia é que alguns países estão próximos, os países europeus. E os países europeus não têm a certeza da trajetória sustentável, mas este retângulo é acessível para eles. As obrigações que criam os ODS para a Europa poderiam ser agarrados pela Europa porque a via pode ser, de facto, complicada, mas não é inacessível. O objetivo é aproximar-se o máximo desse retângulo e agarrar nas oportunidades que oferecem os ODS. Para concluir, os ODS não são um sonho burocrático da ONU. É um projeto político apresentado pelos países de desenvolvimento que pedem para rever as regras da cooperação internacional que difundem valores europeus que lutaram conjuntamente com a Europa para afirmar esses valores. E esta agenda cria obrigações à Europa, obrigações para poder fazer valer esses ODS fora da Europa e no interior da Europa e podemos dizer que não é o caso atualmente. Por fim, o valor dos ODS cujo debate é agora bastante importante atualmente reside no que nós podemos fazer coletivamente mais tarde. Os ODS resíram, en realidade, no que coletivamente nós vamos fazer. ODS 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 ODS